A apreensão do entorpecente chamou a atenção da polícia militar na região, né? Dessa vez, em Patinga, no Vale do Aço, mais de 160 barras de maconha foram apreendidas. Uma dupla foi presa e o Marcos Lessa tem detalhes. Marcos, Marcos! A quantidade de trem lá na imagem, ó! O Nico, a polícia militar foi informada de que uma grande quantidade de drogas estava armazenada em uma residência no bairro Vila Celeste, em Patinga. E, diante dessas informações, militares foram até essa casa e, assim que chegaram no endereço, eles viram um homem de 36 anos sair desta residência em um carro. Durante a abordagem no veículo, militares encontraram 28 barras de maconha. Esse homem saía de casa dentro do carro na companhia da filha de 9 anos. E, durante vistoria, né, durante a abordagem, né, dentro desta residência, militares encontraram mais 128 barras de maconha na garagem e mais 14 barras da mesma droga na parte superior desta casa. O tenente Lindomar, da polícia militar, deu mais detalhes sobre esta ocorrência, Nico, e a gente confere a partir de agora. Durante as operações policiais, né, os militares da companhia Tático Móvel receberam informações de uma residência localizada na rua Bentivy, bairro Vila Celeste, que este local estaria sendo utilizado, né, por integrantes da facção criminosa, a fim de esconder, né, grandes quantidades de torpecentes. E que, momentos antes, haveria saído daquele local, um veículo Fiat Uno de cor verde, né, tomando o rumo ignorado. De imediato, né, planejamos a operação policial com posicionamento estratégico das viaturas. E esse veículo foi localizado ali no bairro Iguaçu, procedido à abordagem, localizado em poder do condutor deste veículo, 28 barras de maconha, o qual foi preso em flagrante, o veículo foi apreendido. Retornamos até essa residência denunciada. E durante verificação, localizamos uma vasta quantidade de torpecentes, num total, né, de 162 barras de maconha. Nessa residência também foi realizada a prisão de uma autora de 36 anos. E esses dois indivíduos foram conduzidos da Delegacia de Polícia Civil de Patinga. Tainico, tenente em Lindomar, que deu detalhes pra gente sobre esta ocorrência da apreensão dessa grande quantidade de drogas, né, O total aí deu 162 barras de maconha, que foram apreendidas nesta residência no bairro Vila Celeste, aqui no município de Patinga. Eu volto com você. Você continuou comigo? Eu sei que você tá com um delayzinho aí pra me ouvir, mas você continuou comigo porque tem mais confusão, né?